Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Peguem aqui a sua xícara e participem comigo, sua bebida favorita. Bora lá tomar um cafezinho. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre remela nos olhos dos cães. Ontem peguei para ler uma galera de comentários, muito, muito, muito comentário. Quem aqui recebeu mensagem minha no WhatsApp ontem? Quem aqui recebeu mensagem minha no WhatsApp? Pessoal, chegam, vão chegando e já deem o melhor de vocês comigo aqui. Deem o seu melhor comigo. Corações, foguinho, palminha. Vamos lá, participa comigo aí. Coração, 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 foguinho, foguinho, foguinho. Ontem peguei para mandar uma mensagem para um monte de gente aqui no WhatsApp. Não sei se alguém recebeu a minha mensagem. Estou entrando em contato com todo mundo porque às vezes o Instagram e o YouTube não entregam nossas lives. E eu estou querendo saber, sedento por conteúdo, eu quero saber as dúvidas, o que as pessoas querem aprender, o que as pessoas querem saber. E lendo os comentários hoje de manhã também, uma das pessoas me pediu para a gente falar um pouquinho sobre remela nos olhos dos cães, secreção no olho dos cães. Então, qual é a diferença? Não recebeu o Deise? Puxa vida, você não está na nossa lista de cadastros então ainda? Quem não se cadastrou para a semana, para a imersão do cão super saudável, se cadastre. Acesse o nosso site, dicadoveterinario.com Se cadastra lá, cadastre o seu WhatsApp, cadastre o seu e-mail, salva o meu contato que eu vou entrar em contato com você. Deixa salvo lá. Eu vou entrar em contato com todo mundo, todo mundo. Anota o que eu estou falando. Todo mundo vai receber uma mensagem minha. E eu vou me dedicar para quem participar da semana do Cão Super Saudável, de 7 de agosto até 11 de agosto. Cara, vai ser fenomenal, porque vai ser assim muito calor humano, a gente vai estar junto mesmo. Vocês vão se sentir como se vocês estivessem no meu grupo VIP. Para quem não sabe, a gente tem um grupo VIP, que é um grupo de pessoas que participam comigo diariamente. Eles tiram dúvidas, mandam fotos, vídeos, eles participam comigo diariamente no grupo VIP. E vocês vão se sentir no grupo VIP, para quem estiver lá e cadastrado para a nossa imersão do Cão Super Saudável. Beleza? Então, se cadastre no nosso site, dicadoveterinario.com E vamos lá, falar um pouquinho sobre remela nos olhos dos cães, secreção nos olhos dos cães, que foi um dos assuntos que vocês pediram para mim. Beleza? Bora lá. Primeira coisa, eu tenho que entender que existem particularidades entre os cães. Existem cães que têm raças diferentes. As raças dos cães não são diferentes da gente. O que acontece? Nós temos particularidades individuais. Então, a gente tem aqui pessoas com várias características diferentes. Pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas com nariz grande, com nariz pequeno, com olho grande, com olho pequeno, com olho puxadinho, com olho mais fechado. Então, nós também temos essas características. E algumas características anatômicas que nós temos, que os cães têm, que as raças desses cães têm, podem fazer com que esses cães tenham algumas dificuldades ou algumas facilidades. Então, para vocês entenderem, vamos lá, vocês entenderem os sentidos do cão. Se o cão tem a orelha cabaninha, a orelha de pezinha, assim, se o cão tem a orelha de pezinha, é sinal de que este cão, ele é mais propenso à caça. Ou seja, ele está mais atento a ouvir o que está acontecendo no ambiente, para conseguir realmente localizar uma presa. Se o cão, ele tem, geralmente o cão tem a orelha mais caidinha, ele não fica tão atento para caçar, mas ele pode buscar, encontrar. O cão que tem o focinho mais achatado, ou seja, ele não tem tanta habilidade para farejar. Mas o cão que tem o focinho comprido, quanto mais comprido o focinho, maior característica para que ele possa farejar. Então, observando isso, apenas observando a anatomia dos animais, apenas isso, dessa maneira simples, você já consegue entender por que alguns cães têm mais secreção ocular, outros cães têm menos secreção ocular. Mas eu vou explicar para vocês a diferença entre a secreção ocular e a remela, e vocês entenderem o que é sinal de problema e o que é sinal de coisas boas. Beleza? Quem aqui está me acompanhando? Deixa eu ver, dita aí, 22222. O pessoal está lá dormindo aqui ainda, hein? Olha lá, vamos lá, dita aí, 22222, para mim saber quem está me acompanhando. Coloca coraçãozinho para mim saber quem está gostando. Bora lá. Então, vamos lá. Primeiro, a remela tem uma característica de ser mais seca, de ser mais cristalizada, de ser uma secreção mais ressecada. A secreção ocular mesmo é aquele pus, é aquela consistência mais pegajosa, é aquele muco. Sabe aquele, o muco, quando você, se você está meio constipado e você espirra, sai aquele catarro verde, amarelado, aquilo ali é uma secreção. Nada mais é do que muito semelhante ou igual à secreção que está nos seus olhos. E aí, poucas pessoas sabem, poucas pessoas entendem. Poxa, Arthur, mas o que tem a ver, o que tem a ver o nariz com o olho? O que tem a ver o olho do meu cachorro com o nariz, com a boca? Cara, tem tudo a ver. Porque aqui, no seu crânio, na sua cabeça, na cabeça do seu cachorro, está tudo comunicado. E aí as pessoas não entendem. Infelizmente, as pessoas não compreendem como a natureza é bela, como a vida é bela, como as coisas são simples. Basta você, você quer entender a sua vida, você quer entender os seus problemas, você quer entender o seu cachorro, você quer entender as doenças. Cara, olha com atenção para a natureza e percebe que ali já está todos os problemas e todas as soluções. Toda vez que você vê um problema, você também vai enxergar a falta. Entenda isso, olha como é simples a vida. Toda vez que você enxerga algum problema, você vai enxergar a falta de algo. Olha lá, então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui. Existe aqui, ó, existe um canal que liga os nossos olhos aqui ao nosso nariz. Esse canal, ele vem aqui, ó, dos olhos ao nariz. Por isso que quando você chora, você escorre, o seu nariz começa a escorrer também. Entendeu? Se você chorou, vai escorrer o seu nariz aqui. E quando você está comendo alguma coisa e você vai falar alguma coisa e você vai dizer algo, às vezes você fala comendo, o que acontece? Entra lá a comida aqui, ó, lá no seu nariz. Já aconteceu com você? Você espirra e aí a comida sai aqui da sua boca e vai lá no nariz. Olha que coisa nojenta, mas acontece. É ou não é? Quem aqui já nunca engasgou? Já não passou por isso. Por quê? Porque existe uma comunicação direta no seu corpo, né? Tanto que se você engolir muito rápido, você manda a comida para o seu pulmão. Por quê? Pulmão, pulmão, esôfago, boca, está tudo junto. A boca com o nariz, nariz com o olho, está tudo comunicado. É tudo uma coisa só. Poxa, Arthur, nunca pense nisso, mas é assim, é simples desse jeito. Então, muitas vezes, se você começar a perceber, doutor, meu cachorro está com muita remela, meu cachorro está com muita secreção nos olhos. Beleza, está com secreção nos olhos, está com remela, mas e o nariz? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Mas e o nariz? O nariz do cachorro tem secreção também? Porque se você tiver secreção no nariz, muito provavelmente você tende a ter remela nos olhos, secreção nos olhos também. No nosso caso, os nossos seios nasais, eles passam aqui, por baixo dos olhos, entendeu? Por baixo dos olhos. E pela nossa estrutura física, a gente fica sempre de pé. Então, a gravidade não deixa com que tanto da nossa secreção nasal, ela vá para os olhos. Mas a secreção dos olhos vem para o nariz. Entenderam? No caso dos cães, como eles abaixam muito a cabeça, quando eles vão comer, por exemplo, o cachorro vai comer. Para comer, ele tem que abaixar a cabeça sim. E nessa hora, muitas vezes, essa secreção que está no nariz pode descer para o olho. Ou na hora que ele vai dormir. Por exemplo, quem aqui já passou por isso? Aquela coisa, poxa Arthur, eu estou respirando bem. Aí daqui a pouco eu vou dormir e meu nariz entope. Que coisa estranha, toda vez que eu vou dormir e meu nariz entope. Quem aqui já passou por isso? É simplesmente a gravidade. Enquanto você está de pé, a secreção consegue descer. A hora que você deita, o nariz entope, porque a secreção que está aqui parada, principalmente aqui nos seus sinos, aqui embaixo a gente tem duas estruturas chamadas sinos. Por isso que a gente chama, se aqui estiver inflamado, a gente chama de sinusite. Entendeu? Então o que acontece? Estou com a sinusite atacada. Você está tudo bem. Está respirando, está normal. Você deitou, entope o nariz, começa a zoar o nariz, começa a entupir e você não consegue respirar direito. Por que acontece isso? Por conta da gravidade. Enquanto você está de pé, a secreção tem como descer. Ela fica parada aqui embaixo. No seu cachorro, a mesma coisa. Só que o cachorro abaixa mais a cabeça. O cachorro, ele deita para lá, ele deita para cá, ele chacoalha a cabeça. E isso faz com que muitas vezes você olha o cachorro com secreção no olho e você acha que o problema está no olho. E às vezes o problema não está no olho, às vezes o problema está no nariz. E o contrário também acontece. Alguns cães que começam a ter secreção no nariz, o cachorro está com alguma coisa presa no nariz. O cachorro respirou alguma coisa que não podia, algum produto químico, parou alguma coisa lá dentro. Ou ele foi tossir e o alimento entrou aqui no nariz, ficou parado. Então o animal também, às vezes ele inflama o nariz, inflama aqui os sinos, inflama aqui os seios nasais. Por conta de uma inflamação no nariz do cachorro, no focinho do cachorro, esse cachorro acaba começando a ter o nariz, o olho todo remelento, todo lascado aqui de secreção. Então, remela é mais cristalizada, é algo mais seco. Secreção é aquele pus esverdeado, amarelado, pegajoso, melequento, moco, muco. Entendeu? Então, primeiro você vai decifrar o que é que meu cachorro tem. Meu cachorro tem secreção ou meu cachorro tem remela. A remela é mais comum quando você tem alguma deficiência mineral, quando você tem alguma deficiência nutricional principalmente. Pessoal, quem está me acompanhando, quem está gostando aqui, te vedita aí, 3, 3, 3, 3, 3, participa comigo. Coraçãozinho, coraçãozinho. Vamos lá, hoje nem perguntei a cidade de vocês hoje não. Caramba, hein? Bora lá. Aqui bateu um sol, agora eu não estou enxergando o pessoal da outra câmera aqui. Mas vocês estão me vendo, né? Bora lá então. Então, você vai identificar, é remela ou é secreção? Secreção pode vir do olho para o nariz ou do nariz para o olho. Remela geralmente está ligada com o quê? Com a consistência da lágrima. A gente tem a nossa lágrima. Para que serve a lágrima? A lágrima é um filme que passa aqui no nosso olho, né? Uma película de solução fisiológica, tá? Aí fala assim, a pessoa, teve alguém que eu falei assim outro dia, tem que lavar o olho do cachorro com solução fisiológica. Aí a pessoa falou, ai, credo, vai cegar o cachorro, porque solução fisiológica é salgada. Sim, é salgada e você já experimentou o sabor da sua lágrima? Que sabor que é a sua lágrima? A sua lágrima é uma solução fisiológica. É salgadinha, entendeu? Então, entenda que o seu olho está sendo lubrificado pela lágrima, que é uma solução fisiológica. Então, ela fica aqui. Para que isso aqui serve, ó, seu olho piscando, ó? Para que você pisca? O seu pisca, o seu olho piscando, nada mais é do que as palhetas do para-brisa do seu carro, que fazem aqui, ó. Por quê? Para limpar o para-brisa, limpar a tela, entendeu? Então, você tem que ter o seu limpador de para-brisa aqui, ó. Pisca, 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 pisca. Para limpar, para lubrificar o olho e limpar a lente do seu olho para que você consiga enxergar, para que você consiga ver. Limpar o para-brisa, agora você consegue enxergar. Se não tivesse o olho, cara, você ficar com o olho muito tempo aberto, vê se você consegue. Ele não consegue, porque o olho começa a ressecar. E aí, e aí é que tá. Se o cão não produz a lágrima, se ele não tem capacidade de produzir esta lágrima, esse filme, essa solução fisiológica para poder lubrificar o olho, pronto. O olho vai ficar seco, o olho vai ficar remelento, o olho vai começar com secreção. Porque a ausência de lágrima pode gerar uma secreção ocular. Porque ela vai ficando mais viscosa, mais pegajosa. O que acontece se você pegar... Vamos lá, vou fazer uma dinâmica para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se você pegar... Vamos lá, vamos fazer um bolo. Se você pegar 100 gramas de farinha, 100 gramas de farinha de trigo, Se você pegar 100 gramas de farinha de trigo, e você colocar ali 1 litro de água, o que vai acontecer? Vai virar uma sopa de trigo. 100 gramas de farinha de trigo. Se você colocar 1 litro de água, vira uma sopa. Porque é pouca farinha para muita água. Fica tudo aguado. Certo? Se você passar aquilo ali na peneira, vai varar tudo. Tudo vai varar. Se você passar na peneira, aquela sopa de trigo, 100 gramas de farinha de trigo, 1 litro de água, vai varar tudo. Vai passar tudo na peneira. Agora, se você fizer o contrário, se você pegar 1 kg de farinha, 1 kg de farinha, e 100 ml de água, o que vai acontecer? Vai virar uma pasta. Vai virar uma massa. Não vai virar? Vai pegar liga? Vai virar uma massa? Uma massa de trigo? Por quê? Porque é muito pó para pouco líquido. A mesma coisa acontece com o olho do seu cachorro. Se ele não produz a lágrima, se ele não produz a lágrima, tudo que você está aqui no olho está toda hora passando poeira, está passando aqui essas partículas do nosso ambiente, está tudo parando no olho. Só que como você está sempre piscando, sujou, piscou, já limpou. Sujou, piscou, já limpou. Ele vai acumulando tudo aqui no cantinho. Esse cantinho do olho aqui, essa bolinha vermelha que tem aqui no cantinho dos olhos, ela serve para isso. Ela serve para acumular e virar um funil para jogar toda essa sujeira para fora. Então o olho fica piscando, limpando, juntando sujeira do ambiente e jogando ali. Conforme ele começa a juntar muito aqui no cantinho, vira a remela, que nada mais é do que o processo de limpeza do seu olho. Então uma remela, só remela, não é sinal de problema. Agora a remela, muita remela, e todos os dias, muita remela, aí ele está tirando sinais que possa existir o quê? Uma disfunção no seu organismo, deficiência de alguns minerais, deficiência de alguns nutrientes, um desequilíbrio nutricional do seu corpo, porque se a secreção, se a soro fisiológico, se a lágrima, ela é produzida pelo seu corpo, então ela tem que estar ok. Se o seu corpo não está conseguindo produzir bem, se o seu corpo não está conseguindo metabolizar corretamente todos os nutrientes, ou está faltando nutrientes para que ele possa produzir essa lágrima, o que vai acontecer? A lágrima fica mais seca, a lágrima fica mais espessa, é o exemplo que eu falei para você aqui, é muita sujeira, muita farinha para pouca água, o que acontece começa a ficar mais consistente, vai ficando pegajoso, e pode evoluir para ficar essa secreção, entendeu? Então, se você, e aí você tem essa bolinha que sai, as partículas sólidas, elas vão saindo por aqui, e o canal nasolacrimal, esse canal que vem aqui para o nariz, esse canalzinho que vem para o nariz, ele drena o que é líquido, acumulou muito líquido, o que acontece, acumulou muito líquido nos olhos, ele desce aqui, por isso que quando você... você produz muita lágrima, você se emocionou, para você ter uma ideia, o que acontece, você ter uma ideia do seu corpo, como é a natureza, o seu cérebro, tudo o que o seu cérebro pensa, o seu corpo produz, se você pensar em estresse, se você ficar estressado, preocupado, conta para pagar, o seu corpo vai liberar cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, você não precisa, você não precisa, ter uma ação de estresse, não, você basta pensar, se você pensar em problemas, você vai se estressar, você vai liberar cortisol no seu sangue, agora, se você, sabendo disso, você tem que usar o seu cérebro, a sua mente, para coisas boas, se você pensar em adrenalina, em excitação, em coisas boas, felicidade, alegria e amor, o seu corpo vai produzir os hormônios da alegria, do bem-estar, da felicidade, por isso, não sei se vocês já fizeram, se vocês já estudaram sobre isso, existe a dinâmica da mentalização, quando você começa a mentalizar as coisas boas, as coisas que você quer, o seu corpo já produz hormônios, para você se sentir bem, como se você já estivesse em posse daquilo, entendeu? Para humanos isso funciona muito bem, por causa disso, porque a gente tem a capacidade imaginativa, então sua imaginação cria, e o seu corpo produz aquilo que sua cabeça criou, então se você se emocionar, por isso que os cães, os animais em geral, eles não tem tanta capacidade de chorar, porque eles não tem a emoção para chorar, para ter essa produção, você tem, você assiste um filme, você vê a situação lá, do pai, do não sei quem, da mãe, do fulano, do mocinho do filme, ai, não sei o que, morreu, você faz o que, você se sente na pele dele, você se emociona na pele dele, e aí o seu corpo entende, como se você estivesse realmente emocionado, como se você realmente, se realmente fosse com você que aconteceu aquilo, e aí você chora, você chorou, porque você despertou no seu corpo, a emoção daquilo, e aí você libera muitas lágrimas, o excesso de lágrimas, não para, que nos olhos, o que ele faz? Ele escorre, uma parte dessa lágrima, ela escorre por essa, para o seu nariz, por conta disso, porque a parte líquida, desce na glândula nasal, a parte sólida, para no olho, e vira a remela, vira os cristais, que ficam ali nos olhos, dos seus animais, vocês entenderam a pegada, Sabendo disso, se o seu cão, tem muita secreção ocular, você vai ter que olhar o que? Será que a alimentação dele, está correta? Será que ele está balanceado, a alimentação dele, da forma certa? Vermífico, será que esse cachorro, não tem vermes? Será que ele não tem muitos parasitas? Será que esse cão, o nariz dele está ok? Como é que está? A respiração dele está boa? Vamos supor, se você, a gente tem a capacidade de respirar, pela boca, e temos a capacidade de respirar pelo nariz, será que a respiração nasal do seu cão, está correndo bem? Está fluindo bem? Ou não? Pessoal, vocês estão me acompanhando aí ou não? Coração, coração, digita aí 555 para mim, deixa eu ver, vamos lá, me acompanha aí pessoal, me ajuda, me ajuda a te ajudar, me ajuda a trazer mais temas e mais lives para vocês, vocês entenderam? Então, o que acontece? Será que a respiração nasal dele, está fluida, está livre ou não? Faz o teste, fecha o focinho dele, e deixa ele respirar, começou a tirar o focinho, começou a ficar que nem louco, e sair de perto, porque ele não está conseguindo ter uma capacidade respiratória, tranquila, entendeu? E aí, entra o grande deficiência dos nossos braquicefálicos, mesmo os cães que têm aquele focinho achatado, eles têm que conseguir respirar pelo nariz, mas muitos deles, por má formação já genética, estrutural, racial, eles não conseguem, e aí, é onde mora o problema, porque, se o animal não consegue respirar de uma forma, de uma forma natural, se você não consegue respirar com o nariz, que o nariz foi feito para respirar, se você não consegue respirar pelo nariz, ou seja, tem algum problema, entendeu? E isso, claro, em um estado tranquilo, em um estado de repouso, porque, claro, que em uma atividade física, a capacidade pulmonar que você tem, ela acaba sendo superior à capacidade olfativa, à capacidade do seu nariz, então você acaba necessitando de jogar mais ar e respirar mais ar, é o que acontece com os atletas, é o que acontece com os animais, principalmente os cães, tá? Em uma situação de atividade física, ele precisa respirar pela boca, mas em uma situação de repouso, ele tem que ter a capacidade de respirar com o nariz, se ele não consegue, ou seja, cara, tem alguma coisa ali, pode pesquisar, que tem alguma coisa nos seios nasais dele, e é por isso, por conta disso, que está o acúmulo da secreção ocular, então, vocês entenderam aqui um resumão, para vocês verem, alteração alimentar vai causar secreção no olho do seu cachorro, obstrução nasal vai causar secreção no olho do seu cachorro, alteração inflamatória respiratória, que esteja acumulando muco no nariz, vai causar a secreção ocular no seu cachorro, tá? E você entendeu, que existem ainda os cães que talvez não produzam lágrima, então, se o cachorro não produz a lágrima na forma certa, na quantidade correta, esse cão também vai acabar tendo secreção nasal, porque acaba acumulando todas as sujeiras, toda a secreção ali nos olhos, tá? Então, aqui já é um caminho para vocês entenderem, as principais alterações, tá? E vou dar mais uma de bônus para vocês aqui, que é, aqueles cães que tem o olho mais caído, mais aberto, o olho dele, quando ele tem o olho mais aberto, esse olho não fecha direito, e se o olho não fecha direito, o ar está constantemente passando, ou seja, ele resseca mais o olho do que o olho que consegue ficar fechado, entendeu? Então, isso também vai prejudicar fazer esse cão ter mais secreção ocular, mais remela, mais alterações. Então, se o seu cachorro é desse tipo, você já encontrou mais uma possibilidade de problema que possa originar essa secreção ocular no seu cão, entendeu? Para que você possa pensar, pô, não pensa em remédio, ah, doutor, mas qual que é o colírio? Qual, cara? Não pensa em remédio, pensa na natureza, o que está errado, entendeu? Eu falo muito essa comparação para as pessoas, muita gente acaba procurando, elas querem mais um remédio do que a solução, ou seja, a pessoa está mais faminta pelo remédio do que a solução. Então, eu sempre dou um exemplo seguinte, imagina você estar com o seu carro andando na rodovia, você está viajando, aí daqui a pouco você sente que o carro está mais pesado na direção, você para e vê que o pneu está murcho, você fala, poxa, o pneu está murcho, aí o que a pessoa quer? A pessoa está com um carro com o pneu murcho, o que a pessoa quer? A pessoa quer um compressor para encher o pneu, ela não quer tapar o furo, ela não quer parar, tirar a roda, vulcanizar, colocar coisa, tapar o furo, ela não quer tapar o furo do pneu, ela quer encher o pneu, ela só quer um compressor, isso é o que as pessoas fazem quando as pessoas pedem remédio, ah, doutor, mas qual que é o colírio? ah, doutor, mas qual que é o remédio que eu dou para a dor? ah, mas qual que é o remédio que eu vou dar para a coceira? não queira remédio, queira tapar o furo, queira tapar o furo, em vez de você ficar enchendo o pneu, o pneu está murchando, se murchou, se está murchando, é porque tem um vazamento de ar, está vazando ar na válvula, no bico, tem um furo no pneu, tem um prego, um parafuso, alguma coisa está vazando esse ar, não vai vazar à toa, entendeu? se o pneu está murchando, é porque está furado, então você, enquanto você não tapar o furo, você vai se matar de gastar dinheiro para comprar compressor, para ficar enchendo o pneu, entendeu? então, remédio é nada mais do que um compressor que enche o pneu, então não queira remédio, não queira colírio, busque entender aonde está o furo, beleza, o furo está aqui, já entendi, e agora, tem como arrumar esse furo? tem como consertar esse furo? tem, aí sim você vai ver, poxa, qual é o colírio que resolve esse furo? qual que é o medicamento anti-inflamatório, analgésico que resolve esse furo? porque às vezes, no seu caso, a remela, a secreção ocular do seu olho, do seu olho, do seu cachorro, é a alimentação, às vezes, a secreção ocular do olho do seu cachorro, a remela, é simplesmente o ambiente, o ambiente com muita poeira, o ambiente que está causando alergia nele, entendeu? o ambiente que possa estar contaminado, tem fungos, tem bactérias no ambiente, o cachorro com a imunidade baixa, o cachorro que baixou a imunidade, pode pegar esses fungos, essas bactérias, também no olho, entendeu? então, ao invés de ficar procurando remédio, vocês vão só gastar dinheiro, só procurar coisa, e não vai resolver nunca, olha lá, doutor meu, o York não produz lágrimas, então, ele usa, raibac, para, de forma contínua, assim, o que acontece, se você encontrou o problema, encontrou o furo no pneu, beleza, conserta, alguns tem conserto, outros não tem conserto, como é o caso do cachorrinho, se o cachorrinho não produz a lágrima, cara, não tem conserto, entendeu? não tem conserto, aí sim, ela tem que usar o compressor, durante o resto da vida, o resto da viagem, enchendo o pneu, enchendo o pneu, enchendo o pneu, enchendo o pneu, porque esse colírio que ela está usando, ele nunca vai resolver, ele nunca vai curar o cachorro, só que ela tem que estar o tempo todo lá, pingando, e aí, ou seja, beleza, mas ela só sabe, só fica tranquila disso, porque você entendeu, você encontrou o furo no pneu, aí você fica tranquila, beleza, não tem o que fazer, não dá para trocar essa roda, não dá para trocar o pneu, é assim mesmo, vamos usar o resto da vida, entendeu, agora enquanto você não encontrar isso, as pessoas ficam gastando dinheiro, com remédio, com remédio, com remédio, com exame, com não sei o que, então foquem nisso, não foquem em procurar remédio, não foquem em procurar receita caseira, foquem apenas em encontrar a solução, dica simples para você resolver muitas coisas, no olho do seu cachorro, lavagem, lavagem, limpeza sempre resolve muitas coisas, muitas coisas simples você resolve com limpeza, tá, então, soro fisiológico, soro fisiológico é um produto excelente, todo mundo tem que estar na casa, principalmente se você tem cachorro, lava o olho com soro fisiológico, lavar mesmo, lavar mesmo, tirar aquela secreção, tirar a sujeira, às vezes por si só, você vai ver que você lavando o olho do seu cachorro, duas, três vezes por dia, durante uma semana, já salou o problema, porque às vezes o problema era só, excesso de sujeira, excesso de poeira, principalmente para quem mudou de casa, para quem foi para uma chácara, então um ambiente mais contaminado, um ambiente mais sujo, muita poeira, muito ácaro, muito fungo, aquela casa de viranês, que há muito tempo parada, aquela casa na chácara, que ficam muito tempo sozinha, sem ninguém, aquilo ali tem muito ácaro, tem muita bactéria, tem muita poeira, então às vezes a reação do cão, é alérgica ao ambiente onde ele está, entendeu? Então, associa, quando começou, poxa, desde que nasceu é desse jeito, ou não, começou depois que eu mudei de apartamento, começou depois que eu mudei de casa, começou depois que eu comecei a reformar, e aí muitas vezes você vê que você, você salva, resolve o problema do seu cachorro, sem estresse, somente com lavagem, entenderam? Quem gostou da live, que digita aí 10, 10, 10, 10, 10, quem vai compartilhar essa live com mais pessoas? E lembrando pessoal, então, entendo, olha lá, a Kelly já sacou, tempo muito seco, o cachorro fica assim, quando sublimpar os olhos dos meus cachorros, resolve muito, exatamente, perfeito, pessoal, então aviso para vocês, quem gosta dessas lives, quem quer ter contato comigo, quem quer realmente mudar de vida, aprender a cuidar bem do seu cão, da forma certa, isso aqui é só um pedacinho, é só uma palhinha, para quem não sabe, eu tenho um curso específico sobre isso, remela e secreção, então só para você ter uma ideia, você quer um pedaço do conteúdo, aqui ó, meia horinha de conteúdo, de um curso, onde a gente tem 4, 5 horas de conteúdo massivo, e o melhor dos meus cursos, não são os cursos em si, e sim a assistência que eu dou, para quem é aluno, quem é meu aluno, eu estou sempre do seu lado, estou sempre te apoiando, para te ajudar, assistiu o curso, seguiu as aulas, e tem dúvida, cara, eu estou lá do seu lado, para te ajudar, para te resolver, estou sempre gravando aula, para quem é aluno dos nossos cursos, então esse é o maior benefício, tá, então, mas ó, quem tiver interesse no curso, é só entrar no nosso site, dicadoveterinario.com, inclusive é onde tem todas as informações, todas as informações do meu trabalho, dos treinamentos, da nossa consultoria, nosso whatsapp, nosso cadastro, a imersão, é tudo no nosso site, dicadoveterinario.com, só isso que vocês precisam acessar, então, de 7 de agosto, a 11 de agosto, 5 dias de live, vai acontecer, a imersão do Cão Super Saudável, estou te fazendo o convite, vai ser gratuito, vai ser online, 19 horas, todo dia, 5 dias, mas vai ser conteúdo pesado, conteúdo de verdade, passo a passo, didático, tá, só que, não vai ser aberto, eu não vou fazer algo, que vai entrar qualquer um, de qualquer jeito, não, vai ser algo, somente, para, quem realmente quer, somente, para, quem realmente está afim, somente, para quem realmente quer, aprender a cuidar bem, tá, porque eu vou estar aqui, tete a tete com vocês, quem entrar para a nossa imersão, vai ter um contato, bem próximo comigo, a gente vai criar um grupo de WhatsApp, a gente vai trocar ideia, vou mandar uma pesquisa para vocês, então, assim, se preparem, para quem estiver cadastrado lá, quem não se cadastrou ainda, se cadastra, dicadoveterinario.com, entra lá, no nosso site, coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, salva o meu WhatsApp lá, você vai receber uma mensagem minha, vou te fazer uma pesquisa, a gente vai entrar num grupo, e na semana, vou mandar os links das lives para vocês, live fechada, somente para quem está afim, entendeu? E aí, a gente vai trocar muita ideia, muita informação, vou selecionar todos os temas, que vocês querem ver, tá? Vão ser aulas, realmente, assim, pesadas, para te ajudar, beleza? Quem estiver afim, vem com a gente, então, é isso aí, quem não é aluno ainda, quem, poxa Arthur, mas eu não sei, que negócio é esse de curso, será que é, será que não é, cara, para você aprender, para você aprender, tem o nosso curso Decão, para você entender o que é um curso, para você entender como funciona a nossa estrutura, para você entender como funciona o meu apoio, o meu suporte, 5 reais custa, Decão, 5 reais, com 5 reais, você começa a ser nosso aluno, você começa a aprender a cuidar bem do seu animal, já tem aulas lá, falando exatamente sobre secreção ocular, só para você ter uma ideia, é um dos cursos muito completos, ele é resumido, mas é muito completo, aulas curtas, aulas diretas ao ponto, e já ajudam, tem ajudado muitas pessoas, estou mandando mensagem para todo mundo no WhatsApp, todo mundo que eu tenho em contato, estou mandando mensagem, para saber exatamente o feedback dos cursos, o que achou, terminou, não terminou, tem dúvida, tem dificuldade, para que a gente possa fazer as lives, para que a gente possa fazer aulas, para que a gente possa trazer melhores conteúdos, e eu recebi muitos feedbacks positivos, dos alunos do nosso curso Decão, que custa apenas 5 reais, então você fala, pô, como é que pode um curso de 5 reais, mudar a vida das pessoas, como é que pode um curso de 5 reais, ajudar a pessoa a cuidar do cachorro, pois é, esse é o meu desafio, a grande diferença é que, os conteúdos da rede aberta, Youtube, Instagram, TikTok, os nossos vídeos aqui, eles são jogados ao ar, então são vários vídeos, só que não tem uma, não tem uma organização, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, dentro do curso você tem isso, então você sabe, o que você tem que aprender primeiro, o que você tem que aprender depois, o que você vai dar o próximo passo, então lá você aprende, passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, aqui não, aqui eu falo sobre isso, mas eu não sei o que você aprendeu antes disso, essa é a grande diferença, tá bom, então quem quiser mais, vem conhecer os nossos cursos, olha lá, a Fátima aí ó, amando o curso Tecão, que bom, fico muito feliz, beleza, gratidão pelo apoio, pela participação de vocês, 19 horas hoje, estamos no Youtube, beleza, conto com a presença de todos, um grande abraço para vocês e tchau.